E aí, gente? O vídeo de hoje eu não vou mostrar produtos, mas eu vou falar muito de produtos. Eu vou falar de skincare e eu vou falar de uma coisa que vocês sempre me perguntam. Skincare funciona? É melhor comprar um cosmético ou um dermocosmético? O que vale mais a pena? Quanto tempo? Enfim, eu vou esclarecer essas dúvidas porque eu tô vendo que cada dia que passa as pessoas estão mais interessadas em cuidar da pele e muita dúvida de quem nunca usou, enfim. Então, se você tem essas perguntas, já dá um joinha. Continua aqui no vídeo, que esse vídeo é pra você. Bom, então, pra começar o assunto, eu já vou te falar que terminando esse vídeo, eu vou indicar um vídeo que tá aqui, que vai falar como que eu avalio o resultado dos cosméticos. Segundo lugar, eu tô gravando na minha janela, o sol vai entrar, ele vai sair, vamos ficar numa luz aqui, num arco-íris. Então, vamos conviver com isso, que esta é a pandemia. Enfim, estou aqui em casa, no meu cantinho. Vamos lá, então a gente vai falar de skincare e eu vou tentar resolver algumas perguntas que mais surgem, tanto na minha DM quanto no meu grupo do Telegram. Se você não está no meu grupo do Telegram, vai ter aqui embaixo, central de promos. Tem dois grupos, então tem um grupo que eu só posto promoções, cupom de desconto, brins maravilhosos que eu consigo. E tem um outro grupo, que é um chat. Então, o pessoal troca ideias e tem muita conversa por lá. E muita gente indicando o produto, muita gente falando que deu certo, que não deu certo. E dessas conversas, dessas pessoas que às vezes eu tento ajudar, ou mesmo uma leitora ajuda a outra, um leitora ajuda a outra, porque tem meninas e meninos por lá, surgem essas questões. Então, vamos começar por uma coisa que eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não sou farmacêutica, eu não sou dermatologista, não sou nenhuma entendida de pele, eu só sou uma cobaia há 12 anos. Então, vamos falar sobre cosméticos e dermocosméticos. Eu aprendi no começo do blog, quando eu comecei em eventos de dermocosméticos, eventos de produtos mais direcionados para dermatologistas, a gente tinha essa coisa de que dermocosmético é uma coisa muito melhor, muito mais testada e tal, e o cosmético é qualquer coisa que tem na loja. Então, se você vai numa perfumaria, você compra um cosmético, e se você vai numa farmácia, você compra um dermocosmético. Depois de conversar com pessoas maravilhosas, como o Vitor, do Of Oil Free, como o Pedro, do Cosmeásia, Pele de Imperatriz, enfim, todas as pessoas incríveis, eu fui aprendendo que isso é um termo de marketing. Então, as próprias marcas meio que me falavam, ah, não, mas esse aqui é melhor, porque depois eu fui vendo que não é bem assim. Porque esse termo é usado em alguns países, então aqui a gente chama dermocosmético, em outros países ele é chamado de cosmeceuticals, que é cosmeceuticals, e lá é cosmeceuticals, enfim, em francês. Então, assim, alguns países usam isso. Qualquer pessoa cria um produto, mostra lá o que ele é testado, e ele vira um dermocosmético. Então, se você pegar os testes do preenchedor da Bisiu, que eu amo, que é um produto, ele pode ser visto como um dermocosmético, porque ele tem os mesmos testes, as mesmas coisas, que um produto da Vichy, da La Roche, de Pozé, enfim, de outras marcas. Chiseido. Ah, Chiseido é um cosmético de luxo, então não funciona. Então, a Chiseido, ela tem uma das maiores tecnologias do mundo em cosmética. Então, eles desenvolvem ingredientes, que depois eles até revendem esses ingredientes. A Chiseido, o grupo Chiseido é uma empresa muito grande, eles desenvolvem medicamentos, então, assim, é uma das empresas mais incríveis do mundo na questão de desenvolvimento científico. É errado falar que Chiseido, às vezes, é melhor do que uma marca de dermocosmético que a dermatologista indica? Sim, porque cada um é feito por uma coisa, cada um tem uma função, e um vai ser melhor em uma coisa, o outro vai ser melhor em outra, e não quer dizer também, porque ele é mais caro, que ele é melhor do que uma vitamina C baratinha. Não tem nada a ver isso, nada a ver. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho que a gente tem que aprender, tem muita gente ainda compartilhando informação errada, esses dias mesmo eu vi alguém explicando, ai, dermocosmético funciona e cosmético não funciona. Cosmético é Nivea. Então, a Nivea, o hidratante famoso de latinha, funciona? Funciona porque ele é proposto. Ele vai fazer uma camada na sua pele, seja no rosto, na mão, e ele vai criar essa barreira e não vai deixar a água sair, então ele vai manter a sua pele hidratada. Ele vai funcionar? Sim, ele vai funcionar assim como outro produto que tem a mesma função e seja de uma marca de dermocosmético. Então, não faz diferença desde que ele cumpra o que ele promete. Como que são feitos esses testes? Às vezes eles usam placebo, isso, Gui Muzi, dermatologista maravilhoso, a gente sempre conversa sobre isso, então ele falou que tem testes que usam placebo e tem testes que não usam. Então, por exemplo, num teste com placebo, tipo vacina, metade das pessoas recebe um creme para a área dos olhos que vai reduzir rugas. 30 recebem o produto, 30 recebem o placebo, que tem a mesma textura, aquela igualzinha, embalagem igual. E vocês têm que usar esse produto por 60 dias de noite. Então, as pessoas vão usando e vai tendo testes fotográficos, testes, às vezes, de 3D, depende do produto. Quando eles recebem esses testes, eles falam, ó, quem usou o produto de verdade teve, sei lá, uma melhora de 30%, 40%. Quem não usou o produto teve uma melhora de 5%, porque tem aquela questão de ser um placebo e da pessoa achar que está fazendo efeito e realmente ter algum efeito. Pode acontecer? Pode. São testes caros, são testes feitos em pessoas, não feitos em bichinhos, e tem os testes feitos in vitro, que é o teste do laboratório, que é o teste que eles pegam a molécula, tá, e testam ali numa pele artificial, e o resultado naquele teste está lá. Então, a gente, quando a gente vê o resultado de um produto, que os testes, né, que eles mostram, está lá falando, ó, o produto foi testado in vitro, teve uma melhora nas rugas de tantos por cento. O que que isso vai impactar na nossa vida? Você vai ficar mais tranquilo em saber que você está usando o produto? Porque eu acho que o que é mais importante é saber que você está usando um produto seguro, que ele entra, se ele atravessa a camada da sua pele, de uma forma segura, ele não chega na sua corrente sanguínea, porque um cosmético, ou um dermocosmético, ele não pode chegar, e ele não é um medicamento. Então, o teste, quando a gente vê, ele é por que que ele foi testado, a Anvisa aprovou, então significa que o produto, ele não vai entrar na corrente sanguínea, ele não vai causar câncer, ele não vai causar nenhum outro problema endócrino, que muita gente tem isso. Então, tem muita coisa errada sendo falada por pessoas que não entendem, por isso que eu falo, eu vou me limitar a falar a minha parte, que é o quê? Eu testo o produto, eu observo o resultado, e eu falo, funciona. Eu só uso produtos testados e aprovados por órgãos, seja do Brasil, seja da Europa, enfim, e falo assim, você está usando um produto seguro, porque a gente sabe que, quando é um medicamento, você precisa de uma receita, nem que seja um ácido retinóico, enfim, que a tua dermatologista vai receitar, ele vai penetrar mais na sua pele, ou é uma pomada, às vezes você vai usar uma pomada para um vitíligo, é uma pomada para a dor, é uma pomada qualquer, essa pomada, ela vai chegar na tua corrente sanguínea, por mais que a gente fale assim, ah, mas é um creminho, aí eu vou usar um anti-inflamatóriozinho ali no meu braço, que está doendo e tudo bem. Então, esse produto, ele vai entrar na sua corrente sanguínea? Numa quantidade menor? Depende. Então, tudo isso tem que ser estudado, então, a parte mais importante, que eu aprendi até hoje, é que o produto deve ser seguro para a sua pele, e cada produto vai ter uma função. Então, vamos lá, eu já entendi isso, então, agora eu tenho metade da minha rotina de produto de luxo, ou um terço da farmácia, e outra parte de produtos de marcas de supermercado. O que você vai observar se o produto está fazendo efeito ou não? Neste vídeo que eu falei, que eu falei que eu vou deixar aqui, eu mostrei como que eu avalio se um cosmético está fazendo efeito ou não. E aí que eu quero entrar num assunto muito complexo, porque, principalmente, nas DMs e no pessoal do grupo, quando eu falo de um produto, as pessoas falam assim, ah, mas eu usei um mês, não adiantou nada. Para que você queria esse produto? Ah, eu queria que ele minimizasse as rugas da área dos olhos. O que você notou? Ah, que as rugas estão ali. Aí as pessoas, às vezes, me mandam foto, às vezes a gente conversa, e eu vejo que a expectativa das pessoas é, muitas vezes, irreal. Então, assim, as pessoas têm uma expectativa de que um creme vai deixar o olho da pessoa totalmente esticado, sem nenhuma ruga. A ruga que ela cultivou por 10 anos, ela quer usar o creme em um mês e quer que resolva. Vai resolver? Não. Então, se essa for a tua intenção, não adianta pagar mil reais no potinho do creme, que eu mais amo, que você não vai ter efeito. Os efeitos, eu falo que eu começo a notar, a partir de dois, três meses, dependendo do produto. Então, para mim, três meses é um tempo ideal, que a minha pele já renovou, eu já comecei a sentir, e o que eu vou reparar? Em linhas finas, na hidratação da região, eu começo a ver que a textura está diferente, que o formato do rosto está diferente. no caso de um preenchedor, eu percebo volumes, eu percebo coisas que, talvez, quem não preste atenção e não trabalhe com isso, não perceba. Aí, quantas vezes eu já fiz isso? A leitora fala assim, ah, eu usei, sei lá, um preenchedor e não vi efeito nenhum. Eu falo, você faz o seguinte, pega uma foto sua de antes, lá de antes, tenta fazer uma foto agora, no mesmo ângulo que você estava antes, e note algumas coisas. por exemplo, repare nesse detalhe, repare aqui, vou falando algumas coisinhas, a pessoa fala, nossa, eu não tinha percebido isso. Não, por quê? Porque a gente está se olhando no espelho todo dia. Se você não é uma pessoa detalhista, que trabalha com isso, enfim, que vai notar que eu tenho uma linhazinha aqui, e eu vi que depois de três meses essa linhazinha, em vez de vir até aqui, ela vem até aqui. Será que você ia reparar isso? Isso que a gente pode esperar de um produto. Então, não adianta a gente comprar um produto, ah, mas eu paguei três mil reais, não tem problema, você pode pagar três mil reais num preenchimento, e as suas rugas vão continuar lá. Por quê? Porque são coisas diferentes, então você vai preencher, você vai volumizar, mas as linhas estão lá. Ah, mas eu fiz Botox. Botox, beleza, você fez, então você paralisou. Então, isso daqui, se eu fizer Botox, eu não vou ter mais, eu não vou mexer mais a minha testa. Mas se de repente eu tenho uma linha marcada, não vai adiantar o Botox, porque a linha vai continuar ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer produtos, usar produtos que hidratem, que preenchem, porque a hidratação na pele é uma das coisas que a gente mais vê diferença. Por isso que muitos cremes caros e baratos falam assim, em sete dias você já vai ver a tua pele melhor. Por quê? Porque uma pessoa que não está hidratando a pele, uma pessoa que não está cuidando da pele, ela passar um creme de vinte reais ou um creme de cinco mil reais, vai hidratar a pele do mesmo jeito? Ah, com as mesmas propriedades? Não. Vai fazer o mesmo efeito? Não. Mas ambos vão hidratar a pele, porque às vezes o ingrediente que é utilizado para hidratar a pele pode ser muito barato. A questão do petrolato que todo mundo fala Ai meu Deus, não pode. Pode, gente. Ele é testado, ele é usado na Mencine, ele é usado dentro do hospital. Então, você tem que ver para que ele serve. Eu já cheguei a fazer um post há três anos, eu nunca fiz procedimento injetável, nada, né? Mas acho que há três anos por aí, eu fiz um aparelho que ele chama Ultera. e ele vai dar choque dentro da parte muscular e ele vai estimular a criação de mais colágeno. Então, eu já tenho 41 anos, na época eu tinha, sei lá, 38, enfim, e a minha pele, a partir dos 25, 35, cada, né? Aí ela vai produzindo menos colágeno e a gente vai ficando com a pele mais flácida, mais molinha, mais marcada, enfim. E eu fiz esse tratamento e eu sei olhar os detalhes de falar, olha, uma pequena diferença mudou e eu mostrei nesse vídeo. e o que você mais viu, o povo falando assim, eu não vi nada, não vi diferença nenhuma, nossa, é uma fortuna, não sei quantos mil e não viu nada. Por quê? Primeiro que ele é uma coisa preventiva. Segundo que eu não tenho muitos problemas, muitas rugas, enfim, para falar assim, nossa, eu vi muita diferença. Então, eu não veria muita diferença, mas era um tratamento preventivo que eu fiz para conhecer, para testar, enfim. Já quem tem mais flacidez ou que tem mais, já tem mais problemas, talvez ela faça um produto, ou faça um procedimento desse e ela vai ver uma melhora muito maior, mais visível. Então, a gente tem que pensar nas expectativas que a gente tem perante um produto, perante um tratamento e não se frustrar se aquilo não acontecer, porque, vocês conseguem imaginar que se eu passasse um produto que custou 5 mil reais, ah, eu comprei um potinho de 30 ml, 5 mil reais, só que eu passei no meu rosto e depois de dois meses eu não tinha mais rumo. Ele não ia custar 5 mil reais, ele ia custar 100 mil reais, ele ia custar 300 mil reais e ele não ia estar disponível para você, nem para mim, nem para ninguém aqui, porque não existe. Então, não vamos esperar mágica, esperem coisas que podem acontecer. Então, os cremes, eu vejo diferença em cremes que eu uso, que às vezes são bem mais caros, sim, eu vejo muita diferença. Como eu disse, eu nunca fiz nenhum procedimento injetável, eu nunca fiz botox, eu nunca fiz preenchimento, é para poder testar um creme e ver, olha, ele deu uma preenchida aqui, tá vendo? Aqui eu estava sentindo marcar, ó, aqui eu estava sentindo que estava mais caidinho, já está mais levantadinho e eu consigo ver isso daí. Porque se eu fizesse procedimento e estivesse aqui falando para vocês, não seria tão legal, mas isso não significa que você não pode fazer e usar em conjunto. Isso que eu canso de falar, essas pessoas falam, você é contra, eu não sou contra. Eu só quero usar uma coisa que para mim eu ainda não vejo necessidade. E o segundo ponto é que eu trabalho com isso, eu gosto de ver os resultados, eu gosto de ver o que eu estou usando e poder comentar. Então eu posso, muitas vezes eu falo assim, a pele você não vai ver na foto, mas a pele ao toque ela está mais firme, a pele está mais luminosa, a pele está mais uniforme, ou seja, elas têm menos manchas. Talvez essa coisa do volume, se eu te der duas fotos, você não vai reparar. Então você vai falar assim, nossa, mas não adiantou nada. Então por isso que eu evito colocar foto de antes e depois é muito raro. Antigamente eu até colocava e eu vi que não é legal porque ou às vezes a diferença é muita e a pessoa não vai sentir diferença na pele dela e vai falar assim, comigo não funcionou. Ou ela, o que vai acontecer na maioria das vezes, ela não vai reparar naquilo e vai esperar uma outra coisa. Eu acho que cada um tem que se avaliar e tem que entender onde é possível chegar. E isso eu vejo que leitoras assíduas, as leitoras que a gente conversa bastante, a maioria já percebe isso. Eu falo, então elas mesmas se conversam, nossa, pra mim eu vi que a minha linhazinha aqui, melhorou em dois meses. Ah, a minha mancha em cinco meses ficou excelente. Olha, eu fiz um tratamento com esse produto e minha pele está hidratada, eu não estou tendo mais espinha. Ah, eu não estou tendo mais ressecamento. Ah, minha rosácea melhorou. Então, isso juntando com medicamentos, com produtos indicados pelos dermatologistas e os cremes. Então, pensem no que é possível. então eu acho o seguinte, se você comprou um creme e se melhorou 20% da hidratação da tua pele, não é incrível? Se a toalhinha que vinha até aqui, ela reduziu, não é incrível? Ah, mas aí eu senti que eu estava com uma bolsinha aqui e ela reduziu um pouquinho, não é incrível? Porque às vezes tem gente que faz plástica e resolve um pouco. Você não vai resolver tudo. Então, por que criticar um produto cosmético porque, ah, mas eu não era o que eu esperava. Talvez o que você esperava não existe e isso que a gente tem que entrar na cabeça é que tem que ter expectativas não tão absurdas aí e ver o que o produto promete e comprar o produto para que ele promete. Então, é isso. Basicamente, eu queria falar esse monte de coisa que eu estou recebendo, um monte de questionamentos e as discussões são muito saudáveis. Eu acho maravilhoso, principalmente quando entra lá no grupo e alguém fala assim, eu amei. Ah, para mim não adiantou nada. E aí começa essa discussão, essa discussão é saudável porque as pessoas começam a se enxergar de forma diferente, elas começam a ver às vezes que ela não precisa do produto da amiguinha porque o dela já estava suficiente, ela não precisa do hidratante de mil reais, sendo que a pele dela é jovem ainda e com, sei lá, com um produto de 50 reais está tudo bem. Vamos com calma, gente, não vamos achar que a gente vai ficar 20 anos mais jovem porque isso não vai acontecer, nem com os produtos da J.Lo que ela lançou lá e de repente apareceu. Então, gente, não acreditem que a gente vai por aí, né? Vamos ali com calma, avalia direitinho, pega o produtinho que você já comprou, começa a olhar direito, perceba a tua pele, toca a tua pele, perceba o brilho da tua pele, perceba coisinhas, detalhes, perceba o volume, vê se alguém falou assim, ai, nossa, parece que está mais bonita, a tua pele está mais radiante, a tua pele está mais luminosa. É isso que o cosmético vai fazer, tanto o cosmético como o dermocosmético e assim por diante. Tirando o medicamento, os dois, vão ali fazer praticamente a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado, comentem esse vídeo, o que vocês acham disso? Enfim, se você for profissional, comenta aqui embaixo também, vamos discutir, porque está todo mundo aprendendo, cada dia eu aprendo uma coisa, se você olhar nos meus vídeos passados, eu já tinha outras opiniões que eu aprendi e mudei, então a gente está aqui para evoluir, né? Beijo, se inscreva aqui no canal, dá um joinha aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL